Manteiga de amendoim só precisa ter amendoim. Receita fácil, papum! Você gosta de manteiga de amendoim? Assiste esse vídeo até o final. Meu nome é Teu Correa e esse é o canal da Teu Gostinho. Para essa receita, eu estou usando 300 gramas de amendoim torrado e sem casca. Apesar desse amendoim estar torrado, a gente vai colocar o amendoim ainda numa assadeira, numa forma, e a gente vai levar a um forno a 180 graus por uns 10 minutos. Esse processo, para quem está fazendo manteiga de amendoim, é fundamental. Quando a gente aquece o amendoim, ele libera o óleo essencial do amendoim. E esse óleo essencial é que vai trazer toda a cremosidade para a nossa manteiga. Então a gente leva esse amendoim para o forno e 10 minutos depois a gente volta ele e coloca no processador. Caso você queira saborizar essa manteiga de amendoim, você deve saborizar já desde o início. Você pode processar com tâmaras, por exemplo, que fica extremamente saboroso. Mas você também pode colocar mel, chocolate em pó, chocolate derretido, chocolate preto, chocolate meio amargo, chocolate branco. Depende de como você vai usar e como você quer essa manteiga de amendoim. Nós vamos processar esse amendoim por aproximadamente uns 8 ou até 10 minutos. Muitas vezes a pessoa desiste 3, 4 minutos achando que não deu certo. Mas a gente precisa deixar um pouco mais de tempo. Você vai escolher a textura da manteiga de amendoim. Até chegar a manteiga de amendoim, nós também vamos ter a pasta de amendoim. Que ela é um pouco mais grossa, ela é um pouco mais firme. Inclusive você pode até deixar uns pedacinhos de amendoim no meio dessa pasta. Mas o nosso objetivo aqui é ir até o final. E conseguir uma manteiga brilhosa, sedosa. Um resultado incrível. Como eu uso essa manteiga de amendoim no recheio dos bolos, para poder passar em pão. Então eu gosto que ela fique com essa textura fácil de passar. Quando eu cheguei no ponto da minha manteiga de amendoim, eu confesso que eu gosto de um pouquinho de açúcar na minha manteiga. Mas aqui eu estou fazendo um processo muito particular. E eu estou colocando duas colheres de sopa de açúcar na minha manteiga. Já deu para perceber que fazer manteiga de amendoim é um processo muito simples. Muito fácil. Você consegue fazer a sua de uma maneira natural. Não precisa guardar na geladeira. Pode deixar o seu potinho no armário que ele vai durar bastante tempo. O próprio óleo do amendoim vai ajudar na conservação. E se você quiser que ela dure um pouquinho mais, basta colocar uma pitadinha de sal. O sal vai ajudar um pouco mais na conservação. Enfim, aproveite sua manteiga de amendoim. E aqui está a nossa manteiga de amendoim. Com o brilho que a gente falou. Esse brilho, ele é apenas o óleo do próprio amendoim. Não sei se vocês percebem, mas ela tem uma certa cremosidade. Está focando, meninas. A minha não. Isso aqui que a gente está buscando. Gente, essa receita, super simples. Muito fácil. Muito possível de você fazer em casa. Sempre sugiro que você use um processador ao invés de um liquidificador. O liquidificador você vai ter muita dificuldade para poder chegar no ponto. O processador talvez seja muito mais simples. Se você gostou dessa receita, curte aqui esse vídeo. Marca aquele amigo que vive comprando manteiga de amendoim. Aquelas manteigas de amendoim suspeitas. Vê o que ele acha dessa receita. E se você fizer, marca a gente nas redes sociais com a hashtag teu gostinho. A gente está louco para ver o resultado daquilo que você faz também. Marca que a gente vai ter o maior prazer em replicar essa foto sua. Nossos stories. Até a próxima. Tchau.